Olá meninas, gostei aí com o cabelo, com esse popom aqui na frente, já totalmente com a pele preparada Sou dancinha feita porque aqueles dois últimos vídeos que vocês acabaram de assistir Gente, sem ser dancinha não dá certo Mas vamos lá, maquiagem de hoje para dia Eu já estou com minha pele preparada, base e pó, coloquei uma camada bem leve Porque é uma maquiagem trabalho, então para quem soa muito e para quem não tem costume Então é melhor fazer desse jeitinho Base bem leve, bonitinha Mas depois eu faço uma preparação de pele para trabalho Porque os dois vídeos atrás foi resenha do produto que eu estava usando Mas vamos lá para o nosso olho Para quem não tem costume de maquiagem Li, minha cunhada, Roberta Muniz Um beijo, gente, Maria Maria, Maria, cara do pé Então, para quem não tem costume Como ela, que não tem costume Eu estou falando com vocês é porque eu estou procurando a minha paleta Que eu não sei nem aonde botei Vocês já sabem no cantinho de maquiagem que eu estou cheia de paleta E tudo com caixa preta sem nome Para me dizer o que é e o que não é Então eu estou aqui cutucando Cutucando Para descobrir qual é a minha paleta de 72 cores Eu sou louca Eu não sei como é que minha família é minha criatura Então vamos lá Eu vou usar a chão Eu vou usar a minha paleta de 72 cores Essa daqui E vou bolar uma sombra para vocês Uma maquiagem mínima para vocês E depois eu faço uma preparação de pele No próximo vídeo eu faço uma preparação de pele Para vocês Mas vocês estão cientes O que foi que rolou Deixa eu botar para cá Então vamos lá Eu já passei prime, base, pó Eu não usei corretivo Porque não está precisando eu usar o corretivo agora Eu acho que não está precisando Então eu não usei o corretivo Raramente eu usar o bendito do corretivo Ainda mais se for maquiagem que eu ia para o trabalho Aí eu não uso Então vamos lá Eu vou pegar Eu vou fazer uma maquiagem bem neutra Uma que eu estou usando sempre E as meninas estão Intrigindo muito Se vocês não tiverem essa paleta Pode fazer com a que você tem Tá? Ah, Lili, mas eu não tenho tal cor Provisa Tá bom? Depois eu vou fazer uma maquiagem dia Com uma paleta cintilante Aí vocês vão adorar Então vamos lá Eu vou pegar Essa corzinha aqui Se vocês não tiverem essa cor Uma cor da pele Vocês podem usar o seu pó compacto Tá bom, meninas? Fica a dica da Lili Então eu vou pegar Essa cor E eu não passei nada nos olhos Tá? E vou passar em todos os olhos Vou passar ela Ah, Lili, não está saindo nada Não está saindo, não é para sair É para ficar da cor da sua própria Não é para sair nada Coisa Então eu vou passar ela Assim Tá? Você nunca cantei da música Gente, que silêncio Para minha casa Meu irmão Acho que foi para a casa de minha mãe Então eu passei essa cor de toda a própria Com esse pincel aqui De sombra E meu kit de pincel xadrez E eu vou vim Com Cadê meu pincel da maquiagem? Ixi, eu só estou vendo um pincel da maquiagem É isso mesmo Ah, eu vou fazer Esse pincel de pincel Esse aqui está manchado de preto E eu venho agora Com esse marronzinho aqui Cadê esse marronzinho aqui Mais clarinho Não estou escuro Esse marron aqui Vocês podem usar o marron Que vocês querem ver Tá? Eu venho com esse marron Para fazer o contorno O contorno não O côncavo Contorno Ai, minhas amigas Ai, minhas amigas Adora O contorno É aqui Ó Gente Eu vou fazer o Vou espumar Fazer o contorno É ótimo É Vocês continuam fazendo o contorno aí Tem alguém batendo na porta Tem alguém batendo na porta Ah E vá de pomão Tá Dependendo do seu gosto Você deixa mais escuro Deixa mais carinho É Vai Tá Bonitinho Ó Seu um sacai O outro é a mesma coisa Tá dando pra ver Tá Tá Então é uma coisa bem Bem neutra mesmo Aqui Para quem não gosta muito assim de maquiagem Quem não tem muita Experiência Quem não cruzou Aqui tá ótimo Liliane Que faz assim Aí Aí pra mim já tá ótimo Mas eu tô achando muito pobre isso aqui Eu vou marcar meu contorno Eu tô achando muito pobre isso aqui E tal Pra dar um tchan a mais E não parecer que você tá Com um cag doente Né Vamos dar um Esse negócio Eu vou pegar meu pincel Tô bem fininho Tá E com o meu Vocês podem usar a preta Eu vou fazer com a marrom Tá Vou pegar minha marrom escura E vai fazer com a preta Não existe Vou pegar minha marrom mais escura E vou depositar no canto do olho Eu fiz essa semana Com o tanto Quer dizer Eu fiz essa maquiagem com o marrom E depois eu incrementei E era pra sair Ficou E ficou Deixante Vai marcando Bota ali no canto do olho Tá Então a preta também fica legal Bem no canto É uma coisa bem discreta Bem no canto Bem no canto do olho Bem no canto do olho Tá E agora vamos pro outro Um pouquinho no canto Eu vou subir aqui só um pouquinho E aqui eu tô pronta Vamos lá Não vai pra praia maquiada não Por favor Minas Façam o favor De vocês não irem pra praia maquiada E se forem maquiada Compre um rímel Ou um delineador Pra botar com Por favor Eu só espero aquele pincel Que você Fez o seu contorno E Esfumar essa linhazinha Que você fez daqui Eu vou botar Meu pincel tem uma ponta legal Por isso que eu gostei muito Esse pincel da maquiagem Baratinho E ótimo Eu vou Esfumar isso aqui Vixe Vocês vão ouvir O Oda aí De não bata a porta não Os palavrões Mas É o pessoal da rua Os mais educados Bom E pra realçar Minha sobrancelha Eu vou passar um Pelozinho Tá Essa aqui Vou te dar um realço Vai Na caixa Né Pronto Aqui já tá pronto Tá pronto Agora vamos O nosso vilão Quem é o vilão da Lili? Quem não gosta da Lili? Delineador Vamos brigar com o Delineador Vamos brigar com o Delineador Vou fazer o seguinte Eu vou fazer um olho O vídeo não fica muito grande Eu vou fazer um olho Vou dar um pause Faço outro E volto com vocês Tá bom? Porque esse novo vai ficar imenso E eu não quero Porque eu diminui o máximo Nesse vídeo Então vamos lá Eu tô sem meu espelho de mesa Porque minha filha resolveu quebrar E até agora eu não consegui Comprar um espelho Eu vou ver se hoje Eu vou na rua com minha mãe E ver se eu acho Um espelho de mesa Mas eu acho que vai dar Pra vocês verem direitinho Porque eu vou estar olhando Pra lá pro espelho Então aqui Eu vou fazer uma linha E assim Eu ainda não aprendi Usar isso Você acredita? Quase dois anos Dois anos gravando pra vocês Me maquinhando E eu ainda brigo Com o delineador Ai a vida continua Tá vendo? Aqui Eu paro aí Tá? Olha como ficou Aqui eu paro aí Se vocês quiserem continuar Vocês continuam Mas aqui pra mim já deu Tá? Pra mim aqui já deu Então eu vou dar um pause Rapidinho Vou fazer o outro E já vou Pronto Desabar O delineador passado Como eu falei a vocês Que isso já passou Até a metade Tá bom? Vou dar minha máscara de cílios Que é da MACLAN Tá? MACLAN E eu amei Porque ela vem com espelhinho Ai Porque ela vem com espelhinho Então Antes da máscara de cílios Eu vou passar o lápis de ouro Amiga Vou fazer a pronta Vou usar o lápis de ouro Para tirar a máscara de cílios E eu vou passar E agora a máscara de cílios Amor eba Amor eba Eu sei que essa linda Ah Bom Falta um batomzinho Um batom vocês escolhem Se vocês querem um batom rosa Vermelho Um batom mais cor da pele E aí vocês escolhem Mas como eu já estou afim de Eu vou escolher Esse daqui É o His Beauty Esse daqui É o número 16 Tá? Eu vou abrir aqui Ainda está fechado Os meus batons Para você ter ideia Que chegaram Eu vou conseguir Usar E eu vou usar Esse vermelho Aqui Esse daqui Vai ficar bonito E aí O que eu acho Ai Bonito Estou com a boca toda borrada Agora Então meninas O que vocês acharam Da nossa make Do dia Tá O cabelinho está gostado muito E aí meninas Gostaram A maquiagem Da dica Tá trabalhando Bem simplesinha Vocês viram Bem disquetinha Né E Vamos passar um blush Nesse rosto Vamos passar um blush Nesse rosto Eu vou abrir aqui Eu vou pensar Abrir isso aqui Nunca acerta Abrir E eu vou usar um blush Brush, brush, brush Nunca acertou meu pincel Debrir Brush E Puuu Outro blush Eu vou usar esse aqui Ó Gente Tá Vou usar esse aqui Ah Caralho Não sei Né Já esquecei Do blush Sou louca Agora eu estou pronta O blush Agora eu estou pronta Né Então é isso aí Para ter gostado Da make Tá Pode pedir Sua gestão Qual maquiagem Que vocês querem Que Se eu souber Eu faço Tá Ou então eu tento fazer Então isso aqui Maquiagem Pronto Né Com o blush Com tudo Seixinho bonitinho E agora Essa aqui Eu fico mais leveira Que a outra Né E aqui assim Eu vou ali Com minha mãe Eu vou na rua Ver se eu acho O espelho de mesa E vou ver Também Se eu acho Um tripé Que preste Então é isso aí Até o próximo vídeo Para não ter gostado Beijinho Beijinho Bye 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 Tchau 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 Obrigado.